Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ó, gente, eu não sumi não, tá? É que eu estou estudando muito, estou fazendo aqui umas pesquisas para o meu livro, que depois eu vou estar falando a respeito desse livro nos dois canais. Bom, gente, mas hoje eu tirei esse tempinho aqui para estar fazendo esse vídeo, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar aqui nesse canal fazendo esse tipo de conteúdo. E você que gosta desse conteúdo, dá o joinha, comente, compartilha, ajuda esse canal a crescer, tá bom? Eu sou muito agradecida a todos que chegaram e a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Bom, o assunto de hoje é Deus errou e colocou a culpa nos humanos. Então eu pergunto para os religiosos, que culpa tem os humanos das parafernálias, dos barracos, das intrigas, das brigas lá no céu? O problema acontece no andar de cima e o chefe manda a culpa, a punição para andar de baixo, a terra. Eu pergunto mais uma vez, cadê a competência desse Deus que ele não foi capaz de controlar os problemas dele lá em cima? Um céu tão grande, tão imenso, né? Sem começo e sem fim. E ele, um todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e não foi capaz de resolver um problema com o inimigo que ele mesmo criou. Porque ele mesmo criou esse satanás aí, inimigo dele. Porque ele mesmo disse que ele que faz o mal, que fez até o mal, né? E ele fez esse satanás aí, que era o anjo, né? Que era Lúcifer. E só se tornou o inimigo dele lá depois dessa luta toda, dessa briga lá com ele, desentendimento, né? Essas intrigas todas, esses barracos que aconteciam lá em Ribas. E agora a culpa é dos humanos? Os humanos que têm que pagar por tudo isso? Ele descontou tudo nos humanos. Eu afirmo. Ele não foi capaz de suportar, de administrar o problema da casa dele. Ele não soube lidar com as intrigas e com esses golpes que aconteceram lá no céu. Se fosse verdade! Gente, eu uso sempre. Se fosse verdade. Porque a Bíblia é um livro cheio de historinha, de fábula. E é só isso, né? Então vamos viajar aqui na história da Bíblia, né? Porque nós estamos falando aqui para religiosos. Então vamos ter que falar no campo do entendimento deles, ok? Então foi isso que aconteceu. O anjo se rebelou lá com ele, ele brigou, teve problema lá, familiar lá no lado dele, né? O céu. E jogou a culpa tudo aqui embaixo. E como se não bastasse que ele já tinha tanto problema, olha só o que ele fez. Ele resolveu ter filhos. Foi criar o homem e a mulher. Olha só! Está aparecendo muitos casais aqui da Terra, né? Muitos casais de humanos. Está com problema, está com crise no casamento. Aí está brigando, um bate no outro, a mulher apanha, espancada e não quer largar o marido. Aí o marido trai, vai e volta, eles ficam nesse estica e puxa, bate e beija, né? Entre tapas e beijos. Ódio ou desejo? Paixão ou loucura? Mas não se separam. Aí falam, vamos ter um filho? Aí colocam um ser inocente no meio de tudo isso para sofrer, né? Ou está no meio da guerra, está na fome, está na miséria. Como hoje, nessa pandemia que nós estamos, né? Tantos casais planejando filhos e gerando filhos. Teve muitos que foi porque não conseguiu comprar o remédio. Ou, enfim, algum descuido engravidou. Mas outros estão planejando. É a realidade. Então, a mesma coisa foi esse Deus. Ele estava na crise porque ele criou seres para ficar bajulando, cheirando lá os ovos dele, né? O baba-ovo dele, que era lá o tal dos anjos e esse tal que era o maior, que era o Lúcifer. Aí depois, ele estava com crise lá na casa dele. Aí o que ele fez? Jogou tudo aqui na terra, se fosse verdade. E aí o que aconteceu? Ah, vamos fazer o homem e a mulher. Aí fez lá, né? Criou o homem e a mulher. E permitiu que o tal Satanás se aproximasse desses dois, né? Adão e Eva. Para fazer eles caírem e errarem. Quando, na verdade, quem errou? Quem errou foi o próprio Deus. Porque se ele colocou Adão e Eva lá no paraíso, sendo eles ingênuos, né? Sendo eles como criança, que não conhecia o bem nem o mal, né? Aí o tal Criador empurrou quem para lá? O Satanás. Deus deu esse poder a Satanás de poder até se transfigurar em um animal, né? Para enganar Adão e Eva. Cadê o poder desse Deus? Que ele não foi capaz de controlar Satanás lá em cima. Bota a ordem lá no chiqueiro, lá no galinheiro, né? E jogou a criatura lá embaixo e ainda deixou ele com poderes. Nem o poder que ele deu para Satanás, ele foi capaz de tirar. Ele não teve competência nem para tirar os poderes de Satanás. Porque ele não poderia simplesmente destruí-lo se ele era o Todo-Poderoso. Que ele tudo criou, ele tem a fórmula. Se você faz um bolo, você pode desfazer esse bolo, né? Você destrói. Uma coisa que você faz, você pode desfazer. E por que ele sendo tão onisciente, onipotente, onipresente, Todo-Poderoso, ele não foi capaz de desfazer Satanás? Agora me diga, quem é que realmente errou? Foi o homem ou foi Deus? Vamos lá. Vamos começar aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Em Isaías 45, 7, diz assim, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ou seja, ele que faz as trevas. Ele que faz a luz e faz as trevas. Ele que faz o mal. Ele faz todas as coisas. Então, quem fez o mal foi ele. Então, por que ele faz o mal? Por que ele pratica o mal? E depois ele joga a culpa em seres mortais, limitados, querendo ainda punir esses seres humanos? Cadê a sabedoria desse ser Todo-Poderoso? Cadê a força e a sabedoria? Ele não tem nada. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero que vocês, religiosos, entendam que Deus não existe. Ele é apenas o fruto da imaginação humana. Tudo saiu da mente de humanos sem grandes informações. Nações, pessoas antigas, daquela época que não se conhecia muitas coisas, não tinha o avanço da ciência, da tecnologia. Então, eles colocaram aquelas ideias na cabeça de um Deus e espalhou. E essas ideias foram plagiadas. Nações copiaram deuses de outras nações. E essa nação foi passando para outra geração. E esses deuses foram mudando. Mas não perdeu a sua origem. E de lá até aqui, o nosso tempo. Hoje, existem vários deuses. Cada nação segue um Deus diferente. E se você não vai para o inferno do seu Deus, você vai para o inferno do Deus dos outros. Então, isso é algo sério. Isso é algo que bota a gente para pensar, gente. É só pensar. As pessoas não precisam se esforçar tanto para entender que não existe nenhum Deus. Para entender que esse livro é uma história sem pé e sem cabeça. Cheio de contradições. Uma hora você pode fazer isso, outra hora você não pode. Uma hora você morrerá se fazer isso, outra hora você não. Gente, uma hora aquilo diz que aconteceu de uma forma, outra diz que aconteceu de outra. É contradições o tempo todo. Se uma pessoa mente para você, você volta a acreditar nessa pessoa? Ou você sabe que ela mente? Como é que você vai saber o que ela está falando é verdade? Não tem como, né, gente? Então, assim a Bíblia está cheia de mentiras e contradições. São coisas humanas. Não tem nada de sobrenatural. É isso que as pessoas precisam entender. Mas como isso foi condicionado na mente das pessoas, isso se tornou como um câncer. É difícil de sair. Mas as pessoas precisam buscar a libertação para sair dessa coisa terrível, gente. Que é a pessoa viver nessa ilusão. Acreditando em um ser imaginário, temendo, sabe? Obedecendo. Não precisa fazer tanto esforço para entender que tudo isso é um capricho de homens para dominar outros homens. De nações querendo estar acima de outra nação. Através do seu Deus, da sua religião. Isso é muito simples de entender, gente. Coloca essa cabeça para funcionar. Não tenha preguiça de usar esses neurônios. É simplesmente o que eu quero mostrar para vocês, religiosos. Então, ele que criou o mal. Então, por que ele quer culpar os humanos? Os humanos não têm culpa de nada. Não existe pecado, gente. As pessoas ficam... Mas é por causa do pecado. Não tem pecado nenhum. Porque se existisse realmente o pecado, Deus era que seria o pecador. Por quê? Ele cria o homem inocente. Se fosse verdade. Se ele tivesse criado um homem inocente. Coloca lá no paraíso um fruto proibido e diz para eles não comerem. Eles não conhecem o bem e o mal. Porque se eles comerem, eles conheceriam o bem e o mal. E morreriam. Está aí uma mentira. Porque eles comeram e não morreram. Diz que Adão viveu novecentos e tantos anos. Cadê eu morrer? Enfim. E daí começa essa história de terror. Nessa história apavorante que os religiosos pregam para dominar as pessoas, causando medos nelas. Então as pessoas acreditam, foram iludidas com essas ideias. E cegamente elas seguem esses líderes religiosos, acreditando que se elas não fizerem tal coisa, elas serão punidas por esse Deus de amor, né? Imagina se não fosse amor. Mas elas serão punidas se elas não servirem a esse Deus. Gente, Ah, Ah, mas você... Mas o que foi que eu fiz? O que foi que o humano fez? Não fez nada, gente. Os humanos não fizeram nada. Não tem pecado nenhum. Não. Quem foi que botou o satanás... Quem foi que permitiu que satanás entrasse lá no paraíso? Hã? Quem foi que colocou o fruto proibido com tantos lugares no universo? Justamente ali. Aonde estava dois seres inocentes. Colocou ali. Ah, não coma. O mesmo que botar uma arma lá em cima da mesa, com a casa cheia de criança, e falava... Olha, não pegue nessa arma aqui, porque vocês podem matar uns aos outros. Mas eu vou deixar essa arma aqui em cima da mesa. Olha, não pegue. Senão vocês morrem, tá? Você... Um pode matar o outro. Não pegue. E sai e deixa a arma. Quem é que vai confiar em fazer isso, né? Nenhum ser inteligente. Nenhum ser sábio. A não ser que queira ver a carnificina, né? A não ser que queira ver uma criança ali morta. Gente, a verdade e a mentira está nítida. Deus está claro aí para qualquer um ver. Não precisa se esforçar muito para entender. O problema é que o sistema religioso, ele cega as pessoas. Uma pessoa que aprende a usar a fé, ela fica cega para as evidências. Então, elas sempre vão acreditar no imaginário. E elas temem. Elas vivem. Elas levam aquilo para as suas vidas. Gente, não existe pecado de homem. Não existe pecado. Nós não temos que pagar nada para ninguém. Nós não devemos nada. Aí fica o salário do pecado e a morte. Que pecado que o homem tem que o homem não fez nada. Se existisse pecado, seria do próprio Deus. Porque ele que disse que criou todas as coisas. Ele criou o pecado. Ele que criou o pecado. Então, e ele não soube lidar com essas coisas. Ele não soube lidar com aquilo que ele criou. E ele joga para os seres humanos limitados. Que ele diz ser a sua criatura. Agora, eu pergunto, cadê o poder máximo desse ser? Ó, fruto da imaginação humana, um ser limitado assim como os humanos. Porque os humanos criaram Deus. Os humanos inventaram essa ideia de pecado. Não existe pecado. Ah, Lari, então quer dizer que uma pessoa matar a outra não é pecado? Não é pecado. É crime. E merece cadeia ou... Até cadeira elétrica, né? Merece a punição. É um crime cometido contra a vida do outro. Do próximo. Bah, é pecado? Também não é pecado. Porque não existe pecado. É crime. Porque você está tirando algo que não é seu. Você está tirando algo de alguém que não te pertence. Você está querendo usufruir do que outras pessoas conquistaram com suor, com esforço, enfim. O que não te pertence. Então, você está roubando. Você está cometendo um crime. Ok? Então, é isso, gente. É tão fácil de entender. Eu só quero que os religiosos parem um pouquinho para pensar sobre esse livro. Que eles seguem como se fosse verdade absoluta acima de tudo. Tudo que vem fora desse livro é mentira. Mas o que está dentro desse livro, é verdade, tem que ser seguido. Não importa o que seja. Pode ser as bizarris e mais terríveis. Se estiver dentro do livro, foi Deus que mandou, tem que fazer. É assim que o religioso vive. Isso é terrível. Aqui vamos para Ezequiel 18, 20. Que diz assim, ó. Ezequiel 18, 20. Diz assim. A alma que peca, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui está dizendo que os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Gente, a gente só vê contradições nesse livro. É a realidade. Ok? Então, se aqui em Ezequiel 18, 20 diz que os pais não pagarão pelos erros dos filhos. Assim como os filhos não pagarão pelos erros dos pais. E por que que nós até hoje estamos pagando pelo erro que ele disse que foi de Adão e Eva. Que na verdade foi o erro dele, de Deus. Deus que errou. Se fosse verdade. Se ele tivesse existido. Se essa história da Bíblia fosse verdade. Aí ele que seria o errado. Então, nós não devia pagar pelo erro dele. Porque está escrito aqui em Ezequiel. Se fosse Adão. E se por acaso Adão mesmo tivesse pecado. Mas Eva. Os humanos, seus descendentes também não seriam pecadores. Então, eu pergunto mais uma. Se o tal do Salvador. O Messias. Veio para salvar a humanidade. Para livrar. Para acabar com o pecado. Por que que até hoje as pessoas pagam? Se lascou todo lá. Se ferrou lá na cruz. E até hoje não pagou. Que diabo de pecado é esse? Que o tal do Messias. O Salvador. Veio aqui para a terra. Diz que para lavar os pecados. Para acabar com os pecados. E salvar a humanidade. Por que que até hoje. A religião. A Bíblia. Diz que as pessoas têm pecado. Por que que os religiosos. Até hoje. Diz que os humanos. Estão em pecado. Mas o tal Messias. Não veio para lavar os pecados. Se ele veio para morrer pelos pecados. Então já acabou. Não existe mais pecado. Não importa o que você vinha fazer. Não existe mais pecado. Porque ele morreu pelos pecados. Para acabar com o pecado. Não precisa você fazer mais nada. Se fosse verdade. Mesmo que você não acreditasse. Não ia ter punição. Nem para quem não acredita nele. Porque não existe pecado. Porque não acreditar nele. É um pecado. Então. Era. Ele veio para acabar com todos os pecados. Então. Mesmo que você não acredite. Você estava salvo. Porque. Não existe pecado. Compreendeu mano. Compreendeu mano. E êxodo 20. Versículo 5. Diz assim. Não te curvarás a ela. Nem a servirás. Porque eu. O Senhor Deus. Sou Deus zeloso. Que visito a maldade dos pais. Nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrece. Está vendo. Ele fala uma coisa. Agora lá Ezequiel já fala outra. Que não. Que os pais não serão. Não pagará. Pelos erros dos filhos. Né. E nem os filhos pelos erros dos pais. Então. Por que. Essa historinha aí. Até hoje. De Adão e Eva. Que temos que pagar. Por Adão e Eva. Porque eles comeram fruto. Todo mundo se lascou. Agora nós temos que pagar. E esse pecado que nunca paga. E mesmo. Esse salvador. Duvindo. Morrendo na cruz. Se lascou. Se todo. Diz que era para tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Cadê? Que não tirou merda de pecado nenhum. Continua ser religioso aí. Usando o medo. Para que as pessoas acreditem. Que são pecadoras. Que são erradas. Que tem um castigo. A ser pago. Espera do outro lado da vida. Que nunca paga. Que mesmo indo para outra vida. E acredita ainda. Que haverá uma outra vida. A gente conta a crueldade. Como se não bastasse sofrimento. Aqui nesse mundo. Ainda promete um castigo eterno. Tudo ilusão. De mente de pessoas doentes. Esquizofrênica. Que não sabia de nada da vida. Aí esse tal desse Deus imaginário. Ele culpa os humanos pelos erros que ele cometeu. E ainda veio informar de um filho dele mesmo. Que está aí mais uma contradição. Mais uma história mal contada. De que ele se tornou filho. Ele é o filho. É o pai. Que enviou o filho. Enfim. O filho dele. Que veio para a terra. E como se não bastasse o pai. O filho também fez a mesma cagada. Que está aí mais uma história mal contada. De pai e o filho. Que ele é o filho. Que ele é o pai. E que enviou o filho para vir morrer aqui. Pelos pecados. Olha quanta história. Sem pé e sem cabeça. Né. Então vamos para o filho. Repetindo o erro do pai. Ou ele mesmo repetindo o erro dele. Sendo o filho. Mais uma vez. Olha aí o erro. Do tal criador. Ele erra. E bota a culpa nos humanos. Aqui diz aí. Quem fala é o tal do Messias. Mateus 10.35. Porque eu vim pôr em discessão. O homem contra o seu pai. A filha contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem. Serão os seus familiares. Que ama o pai. Que ama o pai ou a mãe. Mais do que a mim. Não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha. Mais do que a mim. Não é digno de mim. É. Você aí hein. Que diz que ama o seu filho. Acima de todas as coisas. Veja. Muitas mães falam isso. E pai. Que o filho. Ele ama mais do que tudo. Olha. Se você é religioso. E você ama mais o seu filho. Do que a ele. Você está lascado. Uh. Vai descer por lá de baixo. Uh. Lago de fogo. Ha 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 ha. Lascou. Não tem escapatória. Já viu como é o negócio? Se você for estudar sua bíblia. Você vai ver. Você vai encontrar coisas. Que você vai ficar de queixo caído. E você vai começar realmente a pensar. Se vale a pena. Você está indo aí. Todo domingo. Ou todos os dias. Puxar o saco do. Desse homem que disse. Se é seu pastor. Que você tem que dar dinheiro. Para sustentar ele. Bancar os luxos dele. Da esposa. Da família. Veja. Se vale a pena. Tudo isso. Que você está fazendo. Vai estudar. Eu vou dizer uma coisa para você religioso. Esse livro. Que você chama Bíblia. Que você tem ele debaixo do braço. Na estante. Que você só abre. Para ver aqueles capítulos. Que convém. Versículo. Que vai te agradar. Porque tem muito cliente. Que só vem aqui. Busca a palavra de conforto. Né? Que vai agradar o seu ego. Ou fortalecer a sua ilusão. Nessas historinhas. Né? Então eu falo para você. Você sabia que esse livro. É o livro mais estranho. Que você tem dentro da sua casa. Você não conhece ele. Você religioso. Não conhece esse livro. Que você disse que segue. Porque você ainda não parou. Para ler ele. De verdade. No dia que você lê ele. Com olhos bem abertos. Com entendimento. Bem aberto. Prestando bem atenção. Você vai entender. O que ele está dizendo. Você vai ver. Que quem mais te enganou. Nesse mundo. Foi a sua religião. Ok? E esse livro aqui. Então ele disse. Que ele veio para pôr em discessão. O homem. Contra o seu pai. A filha. Contra a sua mãe. Ele veio para trazer isso. Ok? Ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer. Foi a guerra mesmo. Luta. Agora me diga. Cadê o Deus de amor? Aí ele veio para fazer. Todas essas coisas. Botar a mãe contra a filha. A filha contra a mãe. E depois elas que são culpadas. De terem brigado. Ou de terem causado todas essas maldades. Uma contra a outra. Da mesma forma. O pai contra o filho. O filho contra o pai. A nora contra a sogra. Só contra a nora. Depois. Essas pessoas que são culpadas. Mas se foi ele que fez. Se foi ele que trouxe. Essas coisas. Ele que fez as pessoas praticarem. Essas coisas. Agora eu pergunto. Onde é que está a sabedoria. Nesse livro. Onde é que está a sabedoria. Nesse ensinamento. Esse livro aqui. É um livro confiável. Para dar para uma criança. Então é isso. Aí eu pergunto. Gente. Onde é que está o pecado. Os humanos não fez nada. Se fosse verdade. Se realmente existisse esse Deus. Que fez o homem. Assim como conta esse livro. Que é um absurdo. Mas se fosse. Impossível. Se todas essas coisas. Que tivessem escrito aqui. Nesse livro. Fosse verdade. Gente. É muito complicado. Quantos livros existem. Quantos livros religiosos existem no mundo. Quantos deuses. Quantas religiões. Espalhadas por essas nações. Aí afora. Porque esse seria o verdadeiro. Né. Está difícil ainda. Esse ser o verdadeiro. Se existisse realmente um Deus. Não ia existir. Tantas religiões. Cada uma. Ensinando uma coisa diferente. Não existiria dúvida. Pois ele seria presente. Na vida de todas as pessoas. Ok. Não ia existir. Dúvida nenhuma. O ser humano já nasceria. Não ia precisar. Nem ser ensinado. O ser humano já ia nascer. Sabendo que ele existe. E outra. Não ia precisar ter religião. Que olha. Que já existe milhões de religiões. Cada uma prega uma coisa diferente. E mesmo sendo cristãs. As religiões. São diferentes. Cada uma tem uma crença. Doutrinas. Entendimento dessa Bíblia. De uma forma diferente. Diferente. E elas pregam coisas diferentes umas das outras. Não se unem. Por que que o dinheiro da Assembleia de Deus. A Deus e Amor. Universal. Adventista dos Sétimos Dias. Enfim. A Quadrangular. A Universal. Por que que todas essas igrejas não juntam dinheiro. Em um cofre. Em um banco só. Em uma conta só. Todo esse dinheiro que são arrecadado. Não é para Deus. Então por que existe a conta bancária de Edir Macedo. A conta bancária de Sila Malafaia. E por aí vai. Não é um Deus só. Não é só um Deus. Por que existe contas separadas. Por que que existe doutrinas diferentes. Crenças diferentes. Por que que elas não se unem. E uma briga com a outra. Um querendo ser melhor do que o outro. Sabe por que gente. Porque Deus não existe. Na verdade existe é o que. Essas seitas. Existem seitas. Organizações. Cada uma. Com seu. Projeto. Empresarial. E seus objetivos financeiros. Cada um. Tem o seu dinheiro. Cada um. Tem os seus planos. Mas a história em geral é a mesma. Mas cada uma prega sobre. O mesmo criador. Salvador. E eles usam a mesma chave. Para manter as pessoas. Crendo nessas organizações dele. Qual é a chave? O medo. O medo do inferno. Se você não for religioso. Se você não servir a esse Deus. Que só ele pode dar. Você tem que servir a Deus. Mas que Deus? Existem vários deuses. Ah. O Deus que eles seguem. Com o nome de uma letra que não existia. Vocês não tem senso crítico não? Eu pergunto para os religiosos. Então. Eles usam. Eles usam. Esse medo. Se você não for. Se você não seguir a minha religião. Se você não aceitar o tal Jesus. Que só eles tem. Você está lascado. Está perdido. Né? E se você for bonzinho. Você vai ter uma morada lá no céu. Se você seguir eles. Se você dar dinheiro para eles. Se você for fiel. Aí ele diz que é para Deus. Vocês não tem desconfiômetros religiosos. Tira um tempinho do seu tempo. Para ler esse livro. Como ele realmente é. Comece a comparar o que está escrito. Em uma parte. Com o que está escrito em outra. E veja as contradições que estão aí. Veja os absurdos. Que era praticado naquela época. Vocês vão descobrir coisas terríveis. Se tem algo que você deve tomar muito cuidado. Na sua casa. É com o livro chamado Bíblia. Tá? As pessoas dizem que um amigo ruim. Ele pode influenciar. O outro. Né? O pior influenciador que existe no mundo. É o livro chamado Bíblia. As pessoas ficam cegas. Loucas. Fanáticas. E doente. Esquizofrênicas. Elas perdem a noção da realidade. E começam a viver. A praticar isso aqui. E quer que essas fábulas. Estejam acima de tudo. Isso é. Terrível. Isso é muito perigoso. Então eu continuo perguntando. Né? Se ele é tão poderoso. Por que ele culpa a humanidade. Pelos erros dele. Se ele é todo poderoso. Justo. E sabe. Então ele devia culpar-se próprio. Se ele fosse justo. Ele perdoaria toda a humanidade. Independente que ela acredite ou não. Que faça o bem ou não. Ele devia perdoar. Porque foi ele que colocou o mal. Nas pessoas. Ok? Ele que fez as pessoas pecarem. Se ele realmente fosse todo poderoso. E justo. Ele não culparia. As pessoas pelos erros que ele mesmo fez. E se ele fosse todo poderoso. Ele não erraria. Ele seria. Ele seria perfeito. Não haveria nenhum erro nele. Ele não poderia fazer o mal. Gente. Essa história de Deus não cola. Deus. Não existe. Assim como o diabo também não existe. Muitas pessoas me perguntam. Olá. E se Deus existisse. Você aceitaria ele? Esse Deus. Que a Bíblia mostra. Se ele existisse. Eu não aceitaria ele. Se ele existisse. E eu só iria questionar ele. Eu jamais seguiria esse Deus. Que a Bíblia prega. Porque é um Deus cruel, tirano, perverso, desonesto, injusto, incompetente, que não é capaz de administrar a própria casa. Se diz ser poderoso. Se diz ser poderoso. Mas não foi capaz de destruir Satanás. Tanto é que até o planeta que ele fez com pessoas. Ele diz. No livro dele diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja. Ele expulsou Satanás. Ele não foi capaz de tirar nem os poderes de Satanás. Que Satanás ainda veio dominar o mundo que ele fez com seres humanos. Que ele mesmo afirma. A Bíblia mesmo afirma. Que o mundo jaz do maligno. Então quer dizer que ele continua poderoso. Satanás tem poder. E Deus ficou como se tivesse perdido a batalha. Perdeu a batalha no céu. Ainda perdeu aqui na terra. Gente, fala sério. Ainda bem que não existe nenhum e nem outro. Ainda bem que não existe Deus. Nem Satanás. Nós estamos aqui. O mundo real é esse. E não existe nada além desse mundo. Quem quiser viver para sempre tem que viver aqui. Por esse mundo afora. Tantas religiões. Cada nação pregando o seu Deus. As suas doutrinas. As suas crenças em vida após morte. É diferente. Mas cada um acredita cegamente. Que a sua doutrina. A sua fé. A sua religião. E o seu Deus. É o verdadeiro. E se você não crer no Deus dele. Na religião dele. Você vai se ferrar. Todos são assim. Não é só vocês, religiosos, cristãos. Então, religiosos. Comece agora a pensar sobre seu Deus. Sua religião. Então, religiosos. É simples. Comece a ler a Bíblia. Comece a pensar sobre todas as religiões e a sua também. Para para pensar. A sua nação e a sua religião não é a única no planeta que acredita que existe um Deus e que ele é o Todo-Poderoso e que só ele salva e que é o verdadeiro. Ok? Então, comece a pensar sobre isso e vai ler mais. Até o próximo vídeo. Bye! Bye! Vamos lá.